A hora está chegando! Até o dia da posse do novo arcebispo de Natal, houve toda uma preparação. O mesmo aconteceu na casa onde Dom João vai morar, quando assumir a arquidiocese de Natal. Cada ano a gente tem o cuidado de limpar, mas eu dei a cada 10 anos, como era a prática da mudança de bispo, a gente dá uma geral, como foi agora. É claro que tudo aqui é antigo, nem tudo a gente consegue no mercado, por exemplo. Tudo a gente tem que pedir autorização ao IFAM, no que diz respeito a alguma mudança, que aqui é um prédio tombado, para ver como daríamos então essa organizada. Foram dois meses de intenso trabalho, mais de 20 pessoas envolvidas para deixar tudo pronto para o novo morador. Foi feita toda a limpeza geral de todos os móveis, que são móveis antigos, com mais de 100 anos, por exemplo. Depois a parte de pintura foi feita a parte de pintura geral. Aí trocamos também a questão de luminária para uma nova realidade de lâmpadas LED, que tinha outro tipo de lâmpada. Existe uma capela aqui, que a gente teve que ter todo um cuidado com ela, galeria dos bispos, dos arcebispos de Natal, onde a gente chama o salão nobre desta casa. Então, foi uma expectativa muito grande, foi uma preocupação, porque eu confesso que eu imaginei de não dar tempo. A casa fica no bairro da Cidade Alta, na rua Santo Antônio, em frente à Igreja do Galo. Já teve oito moradores. Passaram por aqui bispos, arcebispos e um administrador apostólico. Esta casa é um sobrado do final do século XIX, um dos últimos sobrados preservados da nossa cidade desse período. E ela foi construída para ser a residência de um comerciante italiano, Ângelo Rosselli, que veio residir em Natal, montar aqui seus negócios e mandou construir essa casa para sua família. Mas, em 1910, quando tinha passado um ano da criação da diocese de Natal, que foi em dezembro de 1909, Dom Adalto de Miranda Henriques, que ainda era o bispo da Paraíba, que de onde a arquidiocese nasceu, nós somos, como a gente diz na igreja, sufragânios da diocese da Paraíba, que é a mais antiga, ele comprou, por seis contos de réis, essa casa para ser a residência dos bispos de Natal. Logo na entrada, há uma capela utilizada para orações ou missas para poucas pessoas. O salão principal tem na parede a história da arquidiocese de Natal, contada por meio de fotos de bispos e arcebispos. Destes, apenas três não moraram na casa. Dom Nivaldo Monte, Dom Alaí Vilar e Dom Eugênio Salles. Dom Marcolino Dantas foi o morador que mais tempo passou na casa. Foram 38 anos. Por isso, cada cantinho desse local tem um pouco dele. Dom Marcolino Dantas foi o quarto bispo de Natal. Ele morou aqui de 1929 a 1967. Então, foi o que mais tempo morou nessa casa. Então, ele foi dando cara a essa casa. Muitos móveis, muito do mobiliário foi adquirido por ele, foi colocado aqui por Dom Marcolino. E, uma peculiaridade, ele foi o último morador dessa casa, que não é Potiguar. Dom Marcolino foi o primeiro arcebispo de Natal e o quarto bispo. E ele era baiano, de própria área. E, depois dele, todos os outros arcebispos foram potiguares, até o próximo morador, Dom João, que, mais uma vez, é um baiano que volta a residir aqui. Passeando um pouco mais pela casa onde Dom João vai morar, vemos no térreo um quarto de hóspedes. Mais à frente, a sala de jantar, com móveis e louças, que são uma raridade. E, ao lado, um pequeno jardim com ventilação natural. Uma outra raridade desta casa é esta cadeira aqui, onde sentou o, na época, Papa João Paulo II, hoje, santo da Igreja Católica, durante um jantar com os bispos no Congresso Eucarístico realizado em Natal, no dia 12 de outubro de 1991. Subindo as escadas, chegamos ao escritório do arcebispo, que também pode servir de biblioteca. Logo mais à frente, vemos o quarto onde Dom Jaime dormia. O quarto ao lado foi o escolhido por Dom João para dormir. Quando gravamos a matéria, a casa passava pelos últimos ajustes, mas até a posse do novo arcebispo, ela estará prontinha para receber o novo morador. Música 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 Amém.